Com o cara de bravo, tá? Com o cara de bravo, tá nervoso, tá? Fica até senão, não, 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 não Se você quer brincar e acha que o meu tempo está perdendo Se engano, meu bem, pode vir quente que hoje eu tô fervendo Eu tô fervendo Eu faço hits todos os dias do meu talento Eu faço hits todos os dias Chama pra dentro Se tu quer ter meu drip, então me pega, então chama pra dentro Fiz essa sem muito esforço, tu sabe que é puro talento Mano, dede, eu te telefonei, tu sabe que é só puro drip da roça Pega esse e-mail, eu sou minado, joga nas cores Eu peguei essa visão, muito tempo, tava na bola Essa é minha Bahia Se você quer brincar e acha que o meu tempo está perdendo Se engano, meu bem, pode vir quente que hoje eu tô fervendo Se você quer brincar e acha que o meu tempo está perdendo Se engano, se engano, meu bem, pode vir quente que hoje eu tô fervendo Fervendo, dá essa bota pra fuder Tá funcionando o mic, tá funcionando o mic Yeah, 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 yeah Tá tudo certo, tudo certo Enxarei, um, dois, três Eu não sei porquê, mas esse beat só me lembra a Toy J Deixa o cara de canto, baby, enquanto eu desço o meu tom Eu quero mais grana, baby, por isso que eu copo meu canto Mas isso é insano, baby, se eu boto, cê faz um ano Vou lá do trap, baby, quero ver cê dança um samba Eu vou botar teu nome na Macomba Procurar um efeito será pra te derrubar